Bom dia para você que mais uma vez Se encontra comigo aqui todas as manhãs Para ouvir a palavra de Deus Que o Senhor restaure a sua vida em todas as áreas E abra a tua visão espiritual Que o Senhor aquiete a tua alma e te dê a paz Que o Deus Todo-Poderoso que tem a paz Que excede todo entendimento Banhe o teu coração com a sua presença Que o milagre possa acontecer Eu te abençoo esta manhã em nome de Jesus E eu declaro As portas do inferno Não prevalecerão contra você Levanta sua cabeça Em adoração e propósito ao Senhor Você é mais forte do que tudo Que se levantar contra a sua vida Deus te chama para o novo começo Então olhe para cima e declare Eu não morrerei Mas eu viverei E contemplarei as obras do Senhor Na terra dos viventes Hoje é segunda-feira 10 de janeiro de 2022 Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago para você A palavra do dia Lembre-se de fazer o relógio de oração Tire um horário do relógio Ore pelo ministério Ore pela vida da Bispa Deus com certeza vai recompensar você A maior oferta De amor e de gratidão E nós podemos lançar na vida de alguém Se chama oração Então que Deus possa tocar o seu coração E que durante sete dias Você possa tirar um horário do relógio E orar pela minha vida Livro de 1 João Capítulo 4, versículo 4 Diz assim Filhinhos, sois de Deus E já tendes vencido Porque maior é o que está em vós Do que o que está no mundo Quando eu leio essa passagem Em 1 João Eu me lembro No livro de Reis Onde o profeta Eliseu Estava sendo perseguido Pelo rei E ele foi se esconder Em Otã Ele e o seu servo A Bíblia diz que o rei da Síria Mandou cercar Todo o acampamento Para prender Eliseu Por quê? Porque ele tinha visões de Deus Porque a luz do Senhor Na vida dele incomodava E Eliseu Ele vai orar Para que Deus Abra a visão do seu moço Para que ele pudesse ver Que maior era Aquele que estava com Eliseu Do que aquele exército Tão grande Que se levantava Contra ele Às vezes nós não conseguimos Enxergar isso Mas eu estou aqui Essa manhã Onde mais uma semana Se inicia Para te dizer Maior é o que está com você Do que o que está no mundo Maior é o poder de Deus Na sua vida Do que essa afronta Maior é a graça de Deus Na sua vida Do que essa enfermidade Maior é o amor de Deus Por você Do que essa dificuldade Se prepare Deus vai mudar A sua história A Bíblia diz Que quando o rei da cera E os seus cavaleiros Foram para prender Eliseu Ele fez uma oração E pediu a Deus Que cegasse os olhos Dos seus inimigos E eles Ficaram com os olhos Como com escamas Eles viam Eliseu ali Mas não conseguiam Tocar nele Levanta tua mão Que eu quero profetizar Esta manhã Mais uma semana Se inicia E diz o Senhor Estou secando Estou cegando Estou aniquilando Os teus inimigos Os olhos deles Ficarão como olhos Que tem escamas Te procurarão Mas não te acharão Eles tentarão Te perseguir Mas não saberão Aonde tu estás Porque é o tempo Da minha graça E do meu milagre Sobre a tua vida Quando No livro de 1ª João O escritor vai dizer Filhinhos Vocês são de Deus No versículo 1 Do capítulo 4 Diz Não acrediteis Em todo o espírito Mas proveis Provai os espíritos Se são de Deus Porque já muitos Falsos profetas Se levantam Sobre o mundo Nós não costumamos Provar os espíritos São tantas vozes Contrárias Que se levantam Ao nosso ouvido Tantas forças Malignas Que tentam Confundir a nossa mente E o escritor Continua dizendo Vocês vão conhecer O espírito de Deus Porque todo espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne É de Deus E todo espírito Que não confessa Que Jesus Cristo Veio em carne Não é de Deus Mas este é o espírito Do maligno Do anticristo E ele já está No mundo E ele diz Vocês são de Deus Então vocês já Venceram o mal Vocês já venceram O mundo Mas como acreditar Nisso Quando Enfrentamos Tantas batalhas E adversidades Lembre-se Abraão foi levado Para o deserto Ele foi convidado A ir para uma terra Que manava leite e mel Ele passou muito tempo No deserto andando Porque Deus permitiu Noé fez a arca Exatamente como Deus pediu E ele passou tanto tempo Dentro da arca Esperando a água baixar Jó era um homem íntegro Mas Jó Passou tanto tempo No pó E na cinza Observe que Quando lemos a Bíblia Muitos dos escolhidos De Deus Passaram por afrontas Batalhas Para que eles pudessem Chegar Aonde eles chegaram Eu quero dizer Para você Essa manhã Duas batalhas São a ponte Para Deus te colocar Onde ele quer Os teus inimigos Um dia vão olhar E vão dizer Ainda está de pé Como é que escapou Como é que sobreviveu E você vai dizer A graça de Deus Me alcançou A tua graça Me alcançou Senhor Repita isso comigo hoje A tua graça Me alcançou Sabe Nós vamos lançar Uma música nova amanhã Com o tema Até tocar os céus Algumas pessoas Não entendem O significado Dessa música Por que tem um convidado Nessa música Mas posso te falar Uma coisa Em vez de se fazer Tanta pergunta Pergunte a Deus Para que Senhor Qual o teu propósito Nós gastamos muito tempo Com baboseiras E besteiras E Tentando usar as respostas Do nosso próprio intelecto Mas não nos preocupamos Com o que Deus quer Essa música Que vai ser lançada amanhã Nas plataformas digitais Vai te ensinar Mais uma vez A não julgar Não fazer acepção De pessoas Mas adorar a Deus Comigo Se nós fizéssemos isso Nós venceríamos As forças As forças das trevas Temos sido influenciados Por elas E não precisamos Precisamos amar o próximo Como a nós mesmos Olhar para o céu E entender Que nós já vencemos O mundo Que o Espírito Que habita em nós É o Espírito Santo De Deus Precisamos buscar A santidade Sem a qual Ninguém verá A Deus E aí eu quero Te dizer uma coisa Você conhece O poder da santidade? Será? O diabo Não busca destruir O vil Tanto quanto o santo O diabo Não está preocupado Com quem já é dele Ele está preocupado Com aqueles Que adoram ao Senhor Por isso As perseguições E as lutas O perverso Não é uma ameaça Para o reino Das trevas Meu irmão Ao contrário Ele faz parte dele Todo o inferno Treme Quando o profeta De Deus É investido De autoridade Em nome de Jesus Sobre os poderes Das trevas Isso é odiado Pelo adversário Nós somos odiados Quando a presença De Deus Está sobre nós Isso é O que o diabo Deseja silenciar A rabaxeira E abacai A unção De Deus Na nossa vida Sua justiça O tornou Alvo Dos dados Inflamados Do maligno Eis que digo A você Nessa manhã Meu irmão Que embora Todo o inferno Se insurja Contra a tua vida O Senhor Vai dar poder A mim E a você Para resistir E nós Saberemos Que no meio Dos ataques Furiosos Do inimigo Nossa alma Está sendo Preservada Pelo mesmo Poder de santidade Dentro dele Que é o poder Do Espírito Santo Que é o verdadeiro Objetivo do inimigo É a presença De Deus Em nossas vidas Esse poder De santidade Essa força Devastadora Com a qual O servo do Senhor É capaz De lutar Contra o mal E libertar Seus irmãos Do ataque satânico É o próprio Espírito Santo Habitando em seu Templo E dando A mim E a você O ministério De libertação E de resistência Contra as forças Malignas Que se levantam Contra a nossa alma Está escrito Em 1 João 4 4 Como nós lemos Aquele que está em nós É maior do que aquele Que está no mundo Quanto mais O Espírito Santo Tiver livre acesso A nós Mais intenso Se tornará O conflito Não tenha medo Exceto O que você pode temer É o engano Do seu próprio coração Que diz Que eu e você Podemos ser vitoriosos Com nossas próprias forças E não é verdade Só podemos vencer No nome do Senhor Com a força do Senhor O Senhor Jesus Cristo Por meio da presença Do Espírito Santo Em nós Somente Ele É capaz De nos livrar Da queda E nos apresentar Inrepreensíveis Diante do Pai Na sua glória Com imensa alegria Nós precisamos Buscar a presença Do Espírito Santo De uma forma Poderosa Deixar o Espírito Santo Ter acesso Ao nosso coração Sabendo que Quando Ele nos enche Quando Ele trabalha Quando Ele trabalha Em nossa vida Nos tornamos Mais fortes Do que qualquer Força das trevas Então nessa manhã Então nessa manhã Fecha os teus olhos Eu quero profetizar Sobre você Em nome de Jesus Eu declaro a força Penetrante Do Espírito Santo Na sua alma No seu espírito No seu corpo Eu declaro em nome De Jesus Essa manhã A quebra De todo Poder Das trevas A quebra De toda A obra Do inimigo De toda Afronta Aleluia Eu declaro Eu declaro que Você é Templo e morada Do Espírito Santo E que o Espírito Santo Te levanta Com poder E autoridade Essa manhã Te capacita E te anima O Senhor É com você Não precisa Ter medo Busque a presença De Deus E se revista De poder Porque as trevas Não prevalecerão Contra a tua vida Lembra-te Sempre Pelejarão Contra você Mas não Prevalecerão Porque o Senhor Está contigo Para te defender Para te proteger E para fazer Infinitamente mais Do que você Pensa Ou imagina Amanhã É 11 de janeiro E eu convido você A entrar em todas As plataformas digitais E cantar comigo A música Até tocar Os céus Vamos declarar Até tocar Os céus Nada vai me separar Do amor Do amor De Deus Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Eu volto Na palavra